Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. O Supremo faz duas sessões hoje. Na primeira, agora pela manhã, os ministros vão retomar o julgamento que discute se o poder público pode contratar servidores por outros meios que não o do regime jurídico único. E a análise da ação que questiona uma lei de Uberlândia que proibiu a vacinação compulsória contra a Covid-19. O texto também impedia a aplicação de restrições aos não vacinados e está suspenso por meio de liminar. O Direto do Plenário está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Flávia Alvarenga e nós vamos acompanhar a sessão do Plenário que vai começar daqui a pouquinho. A consultora jurídica Carina Zucolotto está com a gente hoje. Carina, bom dia para você. Agora, pela manhã, a gente tem dois temas, né? São três itens, sendo que dois tratam do mesmo assunto que é a questão da lei de Uberlândia. É, foi proposta uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um tipo de ação que só cabe aqui no Supremo e é possível questionar leis que sejam anteriores ao parâmetro constitucional em que se alega que estaria sendo violado ou até mesmo uma lei municipal. E é o caso da lei do município de Uberlândia. E nessa ADPF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, ele acabou concedendo uma liminar para suspender os efeitos até que o mérito fosse efetivamente julgado. E para a sessão de hoje, vem tanto o referendo dessa liminar, para os ministros confirmarem se mantém essa suspensão, mas também o mérito. Então, eu acredito, Flávia, que esse julgamento seja conjunto diretamente no mérito para os ministros decidirem se, ao que se argumenta nessa ação, a legislação municipal estaria violando uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que é de caráter vinculante e obrigatória, portanto, em que não é possível que se force as pessoas a se vacinarem contra a Covid, mas ela é compulsória, todos devem se vacinar. Mas a vacinação forçada é que não pode ir a lei, estabelece justamente o contrário, que ninguém pode ser compulsoriamente obrigado a se vacinar e nem ser contra eles estabelecido qualquer restrição a direitos fundamentais. E outro tema que está na pauta é uma ação que já há mais de 20 anos está em discussão e tem a ver com a Emenda Constitucional nº 19 de 1998, Flávia. Já vários votos foram apresentados, vários ministros aposentados votaram nessa ação e a expectativa é de que ela seja concluída hoje e é sobre o regime jurídico dos servidores públicos em todo o Brasil, já que o que se resolve sobre os servidores públicos da União na Constituição Federal acaba sendo replicado também pelo princípio da simetria que a gente fala, como se fosse um espelhamento nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. A expectativa é de que essa ação seja finalizada hoje. Vamos ver se ainda alguém vai pedir vista, não é, Flávia? É, e esse é o primeiro assunto da nossa reportagem de hoje, porque o plenário deve retomar esse julgamento que discute se o poder público pode contratar os servidores por outros meios que não o do regime jurídico único. É uma ação, como a Karina disse, contra a Emenda Constitucional nº 19, que foi promulgada em 1998. Quem tem os detalhes é a repórter Marta Ferreira. A manutenção ou não da decisão estava sendo analisada no plenário virtual, mas, por causa de um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, deve agora ser discutida no plenário físico. A norma estabelece que nenhum gestor da administração pública de Uberlândia pode exigir dos servidores comprovante de vacinação contra a Covid-19. A lei ainda prevê que nenhuma pessoa poderá ser impedida de frequentar local público ou privado por ter se recusado a tomar qualquer vacina. A reportagem que estava sendo exibida trata do segundo item da pauta, que é uma ação contra a lei de Uberlândia, uma lei municipal, lei que está suspensa desde abril de 2022. É uma lei que proíbe a vacinação compulsória contra a Covid-19 e, principalmente, proíbe todas aquelas restrições às pessoas não vacinadas. Restrições como, por exemplo, a exigência da carteira de vacinação para conseguir um emprego, a exigência da carteirinha de vacinação para entrar em determinados locais. Então, hoje, nessa questão da vacinação, da lei de Uberlândia, existem dois pontos, o mérito dessa ação e o referendo da liminar. O ministro relator é o presidente, o presidente Luiz Roberto Barroso. E a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos falar, então, primeiro da questão da vacina. Depois a gente volta para a questão da emenda constitucional número 19. A questão da vacina. A gente tem uma lei municipal, mas a gente tem uma série de outras decisões que foram sendo tomadas desde 2020 a respeito de regras da vacinação contra a Covid. Então, a gente pode dizer que já existe uma jurisprudência, existem precedentes. Qual é o termo correto? É, exatamente. O Supremo tem uma jurisprudência que foi construída ao longo da pandemia da Covid-19 e decisões que são de observância obrigatória. Sejam elas tomadas em sede de recurso extraordinário, enquanto precedente judicial, e aí devem ser observados, ou em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo a DPF, em que essas decisões possuem um caráter vinculante. E quando se fala num caráter vinculante dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, significa que até mesmo o Poder Legislativo dos quatro entes da Federação, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, são obrigados a observar essa decisão do Supremo, porque é ele quem diz qual é a última interpretação da lei em relação à Constituição. Então, se o Supremo, à luz das determinações, a época da pandemia, várias medidas provisórias foram editadas à época, não é, Flávia? Nós vivemos naquela época um período que era inédito nessa nossa geração. Sim, e chegavam muitas ações, muitas decisões. Não, e muitas medidas provisórias do presidente da República tentando regulamentar e tentando, de uma certa forma, regular essa situação para que as pessoas pudessem se precaver e ter a sua saúde precavida. Então, nós tivemos muitas mortes, todo mundo se lembra da época. 700 mil pessoas. É, muitas milhares de pessoas falecendo e quando veio a vacina, algumas pessoas se recusavam a se vacinar, alegando caráter experimental, por algum motivo, ou religioso, não queriam se vacinar. Isso chega até o Supremo e o Supremo diz o seguinte, mesmo que hajam direitos fundamentais sendo colocados no segundo plano na ponderação de valores, veja, havia necessidade de proteção de toda uma coletividade contra o vírus, contra o inimigo invisível, não é, Flávia? Então, era preciso que as pessoas se vacinassem para interromper aquela mortandade avassaladora. Então, o Supremo acabou decidindo nesse equilíbrio, vamos lembrar da balança do poder judiciário, que a gente chama de ponderação de valores, quais são os direitos fundamentais que devem ser priorizados em detrimento de outros para o bem de toda uma coletividade. O Supremo disse, a vacinação compulsória, ela deve acontecer, ela é constitucional, preserva a saúde de toda a população e as pessoas devem obrigatoriamente se vacinar. Mas, aquelas que se recusarem poderão sofrer algum tipo de restrição em seus direitos, como você disse, a proibição de frequentar determinados lugares, de fazer algumas matrículas, de circular livremente até que essa obrigação legal imposta a todos seja cumprida. Então, isso veio o Supremo a decidir e o município de Uberlândia legisla de forma absolutamente contrária ao que o Supremo havia decidido. Eles estão priorizando o direito individual quando a gente tem duas coisas, o direito individual e a proteção da saúde da coletividade. Exatamente. Então, olha só, o Supremo, à época, me lembro desse julgamento, o Supremo disse, a obrigatoriedade é constitucional, mas não se pode coagir as pessoas a se vacinar, mandar o policial na casa das pessoas, falar para ver assim, você está vacinado, não está, e leva, conduzido de forma coercitiva, de forma obrigatória. Não, veja, é obrigatória a vacinação, mas não pode ser forçada. Se você não quer se vacinar, tudo bem, vai ser privado de alguns direitos, mas não vai ser levado e segurado à força para que essa vacinação aconteça. O município de Uberlândia legislou no seguinte sentido, diz a lei do município de Uberlândia que está suspenso por decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso e que deve vir hoje para referendo dos ministros e, quem sabe, até já julgar o mérito para saber se essa lei é constitucional ou não. A lei diz, não pode ser obrigada essa vacinação contra a Covid e também os estabelecimentos não podem recusar, não podem se privar o indivíduo não vacinado de qualquer direito que lhe seja garantido constitucionalmente. Então, veja, nem mesmo restrições podem ser impostas. Então, o empresário que, de uma certa forma, para contratar, pede a carteira de vacinação ou para o exercício de algum direito, algum exercício de alguma cidadania que pedisse ou que for pedir, enfim, pode ser punido. Exatamente. Uma dúvida. Inverte a situação, né? Acaba invertendo a situação. Uma dúvida. Hoje, primeiro, vai ser a votação do referendo. Se todos os ministros concordam com a liminar, que é do dia 6 de abril de 2022. E depois vem o mérito. Eu acredito, Flávia. Vai tudo para o mérito, né? A gente já tem acompanhado alguns julgamentos aqui no Supremo, principalmente quando se trata de decisões liminares que já há algum tempo vêm produzindo efeitos e que ela precisa ser referendada, precisa... Veja, para suspender uma lei ou para que ela perca a sua eficácia ou, mais tecnicamente, ela tenha a sua eficácia suspensa, ela deixe de obrigar a todos, são necessários seis votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, de forma monocrática, em razão ou do momento em que essa liminar foi dada, ele decide unilateralmente, monocraticamente, e isso tem que ser submetido ao plenário. Vindo hoje o referendo e também a ADPF, eu acredito que decidindo no mérito, estando a ação já pronta para ser julgada no mérito, os ministros devem passar pela liminar e confirmar ou não essa decisão. Então, tudo de uma forma conjunta, Flávia. Esse é o segundo item da pauta. Mas vamos voltar a falar, então, do primeiro item, né, Karina, que é a questão da ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional número 19, foi aprovada e foi promulgada pelo Congresso Nacional em 98 e alterava um artigo da Constituição que trata exatamente da contratação dos servidores públicos. Ou seja, com aquela emenda, não precisava mais que todos fossem contratados de acordo com... O concurso público. É, podia ser contratado, por exemplo, por CLT. E aí, houve uma ação questionando sobre isso. E agora a gente vai, então, assistir a essa reportagem, porque na reportagem está tudo muito bem explicado. Quais são os argumentos, são partidos que entraram aqui no Supremo Tribunal Federal contra essa emenda constitucional, questionando a constitucionalidade dela. Agora sim, nós vamos assistir a reportagem da Marta. Vamos lá. O regime jurídico único é o conjunto de regras que regem a relação jurídico-funcional entre o servidor e o poder público. A emenda constitucional 19 de 1998, conhecido como emenda da reforma administrativa, alterou um dispositivo e suprimiu a exigência do regime jurídico único e de planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas dos entes federados. Na prática, isso poderia abrir campo para contratação via CLT. Quatro partidos, PT, PDT, PCdoB e PSB, questionam essa alteração no Supremo, alegando inconstitucionalidade formal, já que o texto promulgado não teria sido aprovado em dois turnos na Câmara nem no Senado. O dispositivo está suspenso por um eliminar do STF desde agosto de 2007. A discussão foi levada a plenário. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Ela votou pela inconstitucionalidade da emenda que extinguiu o regime jurídico único para servidores públicos. Carmen Lúcia entende que houve violação da exigência de aprovação em dois turnos por três quintos dos votos da Câmara e no Senado Federal para alterar a Constituição. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência, votando para validar a extinção do regime jurídico único. Na avaliação dele, a questão deve ser resolvida exclusivamente na esfera do poder legislativo e não é suscetível de apreciação pelo judiciário. O julgamento acabou suspenso e está previsto para ser retomado agora com a apresentação do voto vista do ministro Nunes Marques. Também está suspensa por meio de uma liminar e os partidos, ao recorrerem ao Supremo Tribunal Federal, argumentam que essa emenda constitucional, ao acabar com o regime jurídico único dos servidores, tirou direitos e garantias fundamentais dos funcionários públicos. Esse argumento trata do mérito da ação, mas também tem um questionamento formal. Os ministros analisam tudo de forma única, né? É, veja, vamos lá, Flávia. É importante que a gente fale que em pauta de julgamentos está apenas o caput do artigo 39 na alteração que foi promovida pela emenda constitucional número 19 de 98, porque essa emenda, ela fez uma reforma dentro da parte da administração pública na Constituição Federal, que vai do artigo 37 até o 40 e pouco ali da Constituição Federal. Então, não é toda a reforma administrativa que está sendo questionada, mas apenas... É só esse trecho, né? Exatamente. É só esse dispositivo, o caput do 39, que foi alterado para se permitir, de acordo com a emenda constitucional 19, uma outra forma de contratação de servidores públicos pela União. E aí, como eu disse logo no início, aplicando-se o princípio da simetria, se for firmado pelo Supremo, que é constitucional essa outra forma de contratação pela União, o mesmo modelo deve ser aplicado pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal na hora de contratar os servidores. E a gente sabe que hoje, e desde 1988, a partir da Constituição de 88, o que vigora no Brasil é o princípio do concurso público. Para você prestar um serviço para a administração pública, só se você passar num concurso público dentro do critério da meritocracia. Por quê? Lá no artigo 37 da Constituição, nós temos os princípios pilares, as chamadas pedras de toque, pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande administrativista, que diz que a administração pública deve cuidar para que os serviços prestados estejam dentro da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, e de outros princípios também que são correlatos à administração pública. Então, de toda forma, o que se alega aqui é de que essa alteração constitucional mexeria com o direito dos servidores públicos. Mas o que está sendo discutido aqui no Supremo é se haveria uma inconstitucionalidade formal. Que é antes, né? Antes, porque se os ministros entenderem que o devido processo legislativo, a forma como foi aprovada essa alteração por meio dessa emenda constitucional, não observou efetivamente o que determina a Constituição Federal, ele pode ser declarado inconstitucional por vício formal, o que não significa que depois esse assunto pode ser retomado ou pode ser alterado novamente. A inconstitucionalidade formal e a questão material também. Exatamente. A inconstitucionalidade material pode ser alegada novamente. E essa ação foi ajuizada, só para a gente lembrar um pouquinho mais, pelo PT, PDT, PCdoB e PSB. Então, 2007, veio a liminar, que suspendeu a vigência, né? Desse trecho da emenda constitucional. Então, hoje, não está valendo a emenda, mas vai ser discutida a constitucionalidade dela. Isso. Preservando os votos que já foram lançados. Da ministra Carmen Lúcia, que é a ministra relatora, e do ministro Gilmar Mendes. Mas a questão formal, né, Karina, para a gente explicar, os partidos alegam que a votação da emenda constitucional, que tem que passar por dois turnos na Câmara e no Senado, não foi feita de forma correta, não houve votação em dois turnos. É. O que se argumenta é que o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados não teria sido aprovado também em dois turnos, tanto na Câmara como no Senado. E a gente lembra aqui os requisitos para aprovação de uma emenda à Constituição que está previsto lá no artigo 60 da Constituição Federal. Então, diz assim, a Constituição Federal, ela só pode ser alterada por meio de emendas constitucionais. E a nossa Constituição, ela é considerada rígida porque o processo de alteração dela é difícil. É um processo que exige uma discussão, uma deliberação, um quórum de aprovação específico e difícil de ser alcançado se a gente comparar com uma lei ordinária que alguns temas podem ser aprovados por uma maioria simples numa comissão da Câmara dos Deputados, numa comissão do Senado da República. Nem todos os projetos de lei vão para votação e discussão no plenário. Então, veja, é muito mais difícil alterar a Constituição do que alterar o Código Civil, que é uma lei, uma lei ordinária. Muito mais fácil alterar o Código Penal no Congresso Nacional do que alterar a Constituição. Então, vamos tomar que a nossa Constituição ela é rígida justamente para preservar direitos e não poder fazer essa alteração a todo momento. Mas, mesmo assim, nós já temos lá mais de 130 emendas à Constituição, o que é muito para uma Constituição de 35 anos. Mas, seguimos em frente. Para alterar o texto constitucional, é preciso que essa proposta, essa PEC, Projeto de Emenda à Constituição, ou Proposta de Emenda à Constituição, ela seja deliberada e votada em dois turnos em cada Casa do Congresso. Então, num primeiro turno, ela tem que ser aprovada por três quintos, o que corresponde a aproximadamente 60% dos 513 deputados federais que compõem a Câmara dos Deputados num primeiro turno e depois ela tem que ser votada no segundo turno e alcançar esse mesmo quórum. Aprovada na Câmara dos Deputados, que é a Casa Iniciadora por natureza, em regra, é a Casa Iniciadora, a proposta de emenda segue para o Senado e tem que ter a mesma tramitação. em primeiro turno, três quintos dos senadores da República, que são 81 na composição total, tem que aprovar o texto em primeiro turno e depois aprovar o mesmo texto em segundo turno. Então, veja, o mesmo texto tem que ter quatro votações e o que se alega nessa ação direta de inconstitucionalidade? Que essa alteração na forma de contratação da administração pública não teria passado por essas quatro votações. Então, são dois itens que serão analisados e julgados nessa sessão, uma sessão extraordinária, agora pela manhã. À tarde, teremos mais outra sessão. Vamos direto ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Roberto Barroso vai iniciar a sessão desta quarta-feira, 6 de novembro. Fique com a gente aqui no Direto do Plenário. Bom dia a todos. Podemos sentar. Do início a essa sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de 6 de novembro de 2024, peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª, sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de outubro de 2024. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonê-Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 37 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção quanto à ata, declaro aprovada, cumprimento o ministro Gilmar. Dias Toffoli, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Participam por videoconferência o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento o procurador-geral da República, professor Paulo Gonê-Branco. Registro a presença entre nós, com muita alegria, dos estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, de Dianópolis. E também registro, sejam muito bem-vindos, e também registro a presença dos estudantes da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, de Santa Catarina. Sejam igualmente muito bem-vindos e desejo que façam bom proveito. Apesar dos ministros, eu gostaria de informar ao colegiado que hoje, pela manhã, eu homologuei o acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, e trago esse acordo para conhecimento e ratificação de todos os colegas. Farei um resumo muito breve para que todos estejam a par, embora a matéria já tenha sido amplamente veiculada. Aqui, então, eu estou pregoando, senhora secretária, a petição 13.157 dirigida à presidência com o pedido de homologação. Trata-se de petição civil dirigida à presidência do Supremo Tribunal Federal pelo governo federal e pelos governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pelos ministérios públicos e as defensorias dos referidos estados, Minas e Espírito Santo, e pelas empresas Samarco Mineração, Vale e BHP, Billiton Brasil. Eles todos integraram a mesa de repactuação instaurada para a solução consensual dos conflitos originados do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Todos eles pediram a atuação do Supremo que se justificava pela potencialidade do risco de conflito interfederativo entre os diferentes estados da federação. Na forma do artigo 932.1 do Código de Processo Civil, que atribui essa prerrogativa ao relator, eu homologuei o acordo. É uma decisão bastante extensa que eu fiz distribuir agora pela manhã aos gabinetes de todos os ministros, dividida a decisão em cinco partes. Na sessão, eu faço um breve relato do desastre ocorrido em Mariana e apresento os impactos dele decorrentes. Na sessão 2, eu trato dos conflitos judiciais que se seguiram ao rompimento da barragem e das tentativas de solução consensual do problema nos últimos nove anos. Na sessão 3, eu apresento o conteúdo do acordo, descrevendo as medidas propostas para a reparação das diferentes espécies de dano. Na sessão 4, eu aprecio especificamente às petições de interessados que ressalvavam ou se opunham à homologação. E na sessão 5, eu analiso o preenchimento dos requisitos para a homologação que, ao final, eu proferi. Depois do acidente, teve início, houve um primeiro acordo de 2016, que foi ineficiente. em 2021, um novo procedimento começou no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, na gestão do ministro Luiz Fux, com relevante participação da conselheira Maria Tereza Willy Gomes e do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. E o trabalho de conciliação depois foi transferido com a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região para aquele tribunal onde foi conduzido pelo desembargador Ricardo Machado Rabelo. Gostaria de acrescentar, muito bem conduzido pelo desembargador Ricardo Machado Rabelo. Três anos depois dessas negociações, as partes alcançaram o consenso e firmaram um acordo no valor de R$ 170 bilhões, valor significativo que faz deste, possivelmente, o maior acordo ambiental da história. O acordo supera o modelo de reparação anterior. No novo sistema, a maior parte das obrigações de fazer se converte em obrigação de pagar o equivalente a R$ 100 bilhões diretamente aos entes públicos. O poder público passará, então, a responder pela execução dos programas necessários à recomposição das condições ambientais e socioeconômicas das regiões afetadas, direcionando os recursos recebidos, um, às pessoas atingidas por meio de programas de transferência de renda, dois, à recuperação ambiental, três, a projetos socioambientais, quatro, a saneamento e rodovias, cinco, aos municípios impactados, entre outros. Os municípios das áreas afetadas não são partes do acordo, mas poderão aderir aos seus termos e receber as indenizações nele estabelecidas se assim desejarem. Algumas obrigações de fazer permanecerão à cargo das empresas responsáveis pelo desastre, entre elas, a finalização do reassentamento das populações de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, distritos que foram soterrados pelos rejeitos, a retirada de nove milhões de metros cúbicos de rejeitos depositados no reservatório da usina hidrelétrica de Candonga, a recuperação de 54 mil hectares de floresta nativa e de 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce e a implantação do sistema indenizatório para alcançar os atingidos que ainda não receberam nenhuma reparação. O valor destinado a essas obrigações de fazer e permanecem com as empresas é de R$ 32 bilhões. Os R$ 38 bilhões restantes são valores que já foram pagos pela Samar e pela Fundação Renova com medidas ambientais e socioeconômicas. Com esse acordo, espera-se que a maior parte das demandas judiciais propostas em decorrência do desastre seja imediata ou progressivamente extinta. As ações judiciais propostas pelos entes públicos União Estado de Minas e Espírito Santo e autarquias a elas vinculadas em instituições do sistema de justiça Ministério Público Federal Defensoria Pública da União Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos dois Estados que firmaram o acordo ficam extintas essas ações imediatamente com a homologação do acordo. O anexo 23 relaciona 161 processos judiciais e administrativos que se enquadram nessa categoria. Outros 95 processos judiciais poderão ser extintos mediante avaliação do juiz de origem. E, além disso, estima-se que milhares de ações judiciais e individuais possam ser extintas a partir da adesão dos seus autores ao acordo. Essa é, apresados ministros, uma breve descrição do longo acordo de mais de um milhar de páginas negociado ao longo de todos esses anos. Eu, por simplificação, tendo mandado a íntegra da decisão para os gabinetes, vou apenas ler a emenda que foi distribuída mais cedo aos chefes de gabinete e submeter a decisão à ratificação. E a emenda diz assim, um, caso em exame, trata-se de petição cível pela qual se requereu a atuação da presidência do Supremo Tribunal Federal, pelo núcleo de solução consensuais de conflitos, o NUSOL, no processo de repactuação de acordo para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Admitida a continuidade do procedimento conciliatório perante essa corte, as partes submetem o acordo celebrado em 25 de 10 de 2024 para fins de homologação. O acordo foi efetivamente firmado, eram lidos pela imprensa na semana passada, na verdade, no dia 25, com a participação do próprio presidente da República, que foi uma das autoridades que se empenhou pela solução do problema. O fato relevante aqui é o seguinte, em 2015, há exatos nove anos, o rompimento da barragem em Mariana, de propriedade da Samarco Mineração, causou o maior desastre ambiental do país, com profundos impactos socioambientais e econômicos. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios, três reservas indígenas e milhares de pessoas. Além disso, provocou ampla degradação ambiental na bacia do Rio Doce e no Oceano Atlântico, destruiu áreas de preservação e vegetação nativa de mata atlântica, ocasionou a perda da biodiversidade, abalou os modos de vida das comunidades e prejudicou as atividades econômicas. Após a propositura de milhares de ações individuais e coletivas em 2016, foi firmado um primeiro acordo entre os entes públicos e as empresas responsáveis para a implementação de programas de reparação dos danos causados, geridos por fundação privada supervisionada por um comitê interfederativo. diante da ineficiência do modelo de reparação estabelecido, iniciou-se em 2021 um procedimento de repactuação do acordo perante o Conselho Nacional de Justiça, transferido posteriormente para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O acordo submetido à homologação destina R$ 170 bilhões para ações de reparação e compensação. Desse total, R$ 100 bilhões serão repassados aos entes públicos para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda e R$ 32 bilhões serão direcionados pela Samarco para a execução de obrigações de fazer, como a recuperação de áreas degradadas, a remoção de sedimentos, o reassentamento de comunidades e o pagamento de indenização às pessoas atingidas. Incluem-se R$ 8 bilhões para povos indígenas, quilombolas e tradicionais, com um modelo autônomo de governança compartilhada a ser implantada após consulta a essas comunidades. A questão em discussão é se estão presentes os requisitos para homologação do acordo, em especial a livre manifestação das partes, a sua legitimidade e representação adequada e a juridicidade das cláusulas e condições. Razões de decidir. A homologação judicial do acordo exige análise de sua conformidade com a Constituição e as leis a partir da verificação do cumprimento dos seguintes requisitos. 1. Procedimentais relativos ao processo de negociação, formais que se referem à estrutura, à representação adequada e às demais formalidades e materiais relacionados ao conteúdo pactuado que deve ser lícito e respeitar a razoabilidade. Não cabe ao judiciário revisar o mérito das cláusulas de condições adentradas nas minúcias do ajuste para vetar soluções razoáveis ou substituí-las por outras que lhe pareçam melhores. Quanto ao procedimento, o acordo resultou de mediação conduzida em ambiente qualificado que garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação. Quanto às formalidades, todas as partes do acordo estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados. Houve ampla participação do Ministério Público e da Defensoria Pública responsáveis pela tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos e pela representação dos hipossuficientes. A atuação dessas instituições, bem como a realização de audiências públicas nas localidades afetadas para escuta ativa da população, evidenciam os esforços para a tutela dos interesses das vítimas e comunidades atingidas. E, por fim, quanto ao conteúdo do acordo, as cláusulas e condições atendem os critérios de juridicidade e razoabilidade. A opção pela gestão pública da recuperação ambiental e socioeconômica é legítima e adequada. O ajuste prevê ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias de danos causados pelo desastre. O valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior. Ressalte-se ainda que o acordo preserva o direito de ação dos entes federativos municipais, dos indivíduos e dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O ajuste apenas produzirá efeitos sobre ações judiciais ajuizadas se os titulares dos direitos aderirem voluntariamente às suas cláusulas e, além disso, prevê a observância ao processo de consulta da Convenção OIT 169. Verificada a regularidade procedimental, formal e material, cabe ao Poder Judiciário homologar o acordo, conferindo-lhe eficácia executiva e assegurando o cumprimento de suas cláusulas. O acordo, portanto, está sendo homologado com delegação do monitoramento de sua execução ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região pela Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária. Portanto, prezados colegas, é um acordo de um total de R$ 170 bilhões dividido pelas diferentes áreas, comunidades e pessoas afetadas e é um acordo que não exclui a possibilidade de quem não queira aderir a ele seguir no caminho da demanda individual. Portanto, não interfere com nenhum direito subjetivo. Eu homologo, portanto, o acordo, homologuei hoje pela manhã, mas pela sua importância me pareceu bem trazer também aqui ao plenário, como todos sabem, há uma ação em curso perante a Justiça do Reino Unido discutindo o mesmo acidente. A presente decisão não interfere porque não haveria extrajudicialidade na nossa decisão, mas oferece às partes envolvidas a opção de solucionarem a questão via poder judiciário brasileiro, aderindo ao acordo e recebendo as compensações aqui previstas. Eu gostaria de registrar aqui, eu mesmo me empenhei pelo acordo, o presidente da República se empenhou, o advogado-geral da União se empenhou, o Ministério Público dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais se empenharam, as defensorias públicas se empenharam, conversei pessoalmente com os presidentes das empresas porque sempre me pareceu que era muito melhor que este acidente dramático, gravíssimo, fosse resolvido com a intervenção da Justiça brasileira e não fora do Brasil. portanto, pela importância de que ele se reveste, pareceu-me bem trazer a matéria aos eminentes colegas, indago-se alguém quer se manifestar, se estão de acordo. O ministro Flávio presidente, eu gostaria apenas de deixar uma ressalva bem consignada, uma vez que sou relator de uma DPF sobre um item, um recorte que pode, subjacente, está relacionado ao acordo e por isso ressalvo que não há na minha adesão ao acordo que farei ao voto de vossa excelência nenhuma imbricação com o julgamento dessa DPF uma vez que ela ainda está em fase de instrução. E que envolve os municípios. Envolve exatamente isso que eu ia dizer. Que não são parte do acordo a menos que queiram aderir voluntariamente. É, eu ia dizer exatamente isso. No item 9 da emenda de vossa excelência está acentuado. Ressalte-se ainda que o acordo preserva o direito de ação dos entes federativos municipais. Então, é esta ressalva que eu estou me manifestando, uma vez que sou relator da ação e não gostaria que passasse a falsa ideia de que essa ação está sendo liquidada. Ela debate, como todos os colegas sabem, especificamente, como vossa excelência acabou de declinar, a temática do ingresso de municípios na justiça de outros países, houve pedido de eliminar, eu não apressei o pedido de eliminar, porém, proferi uma decisão no sentido de que houvesse a juntada dos acordos, dos contratos de honorários dos municípios, uma vez que há uma alegação de que há uma cláusula de êxito que poderia, veja, poderia, em tese, ser lesiva uma parte do patrimônio nacional. Essa decisão está, nesse momento, creio que, no plenário virtual e já há, salvo engano, maioria no sentido de confirmá-la, ou seja, no sentido de que essa providência é útil para o futuro dev-linde da ação, de modo que não há dúvida que o acordo nem a DPF influenciam ainda no dev-linde dessa controvérsia, mas, como V. Exª bem realçou, abre um caminho, abre um caminho, nesse caso, voluntário, tanto para municípios, como está no item 9 da emenda, para municípios, indivíduos, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Portanto, creio que o acordo é um passo muito importante, como V. Exª acabou de assinalar, é realmente uma situação aviltante para as vítimas, que tantos anos tenham se passado, sem que houvesse uma solução final. Creio que o passo mais importante para essa solução final foi dado e, como V. Exª disse, com essa participação plurinstitucional, inclusive, de V. Exª desse Tribunal, dos colegas do Tribunal da Sexta Região, mas nós iremos, no futuro, nos defrontar quanto a esta continuidade. Queria, finalmente, louvar a decisão de V. Exª, que também consta da conclusão do voto, de comunicar a existência desse acordo aos juízos estrangeiros em que tramitam tais ações. Creio também que é uma providência útil, porque permitirá que haja uma reflexão e um diálogo interinstitucional acerca das consequências. Mas, no que há de substancial nesse momento, poeta ressalva quanto à sobrevivência desse debate institucional do ADPF, eu adiro plenamente ao voto de V. Exª. Muito obrigado, ministro Flávio Gino. Então, logo, ratificada, eu vou providenciar a tradução para o inglês e imediatamente remeter para a Justiça inglesa. Pois não, ministro Dias. Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª, cumprimento a todas e todos os presentes. Cumprimentar, especialmente, a atuação de V. Exª nesse acordo e a plurinstitucionalidade e os agentes e autoridades e particulares envolvidos neste importantíssimo acordo. E registrar, para fins históricos, Sr. Presidente, que quando o presidente do Supremo Tribunal Federal e a doutora Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República, em janeiro de 2019, por ocasião do desastre de Brumadinho, que se dá em 25 de janeiro de 2019, e preocupados com a dificuldade que foi a solução de Mariana, em que a criação de uma instituição dragou recursos não para aqueles que sofreram dano, mas para a atividade meio daqueles que iam valorar o quanto era esse dano e quem seriam os personagens a terem direito sobre esse dano, e essa atividade meio draga os recursos e não chega a uma solução. E no diálogo entre o Supremo, que eu era o presidente da época com a Procuradora-Geral, a Dra. Raquel Dodd, de não se repetir a demora de solução de Mariana, houvemos por bem criar o observatório de grandes impactos de natureza econômica, social e ambiental em ato conjunto do Supremo Tribunal Federal e, na verdade, do Conselho Nacional Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. E, neste ato, nós colocamos quatro temas em análise. Brumadinho, que acabara de acontecer, Mariana, Boatiquis, que estava parado no judiciário, e o massacre de Unaí, cujo julgamento não acontecia em relação aos mandantes e também há mais de dez anos estava parado no judiciário a análise do mandante do crime. E fico muito feliz, senhor presidente, em primeiro lugar, que a institucionalidade prevaleceu, ou seja, os ministros que sucederam, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, vossa excelência, da parte da presidência do CNJ. O ministro Fux destacou, depois, na gestão dele, a questão ambiental das causas econômicas e sociais e criou um específico ambiental. Mas, até por deferência à doutora Raquel Dode, isso se inicia em janeiro de 2019. O observatório do CNJ com o CNMP se inicia em janeiro de 2019. E também da parte do Ministério Público louvar os presidentes do CNMP, Raquel Dode, depois, doutor Augusto Aras e agora, doutor Paulo Gonê, que acompanharam e com as suas equipes também, toda essa atividade. E é muito importante essa atividade do observatório, porque, por exemplo, na questão de Brumadinho, ministro Flávio, o que se fez? Se reuniu todas as justiças, justiça do trabalho, justiça estadual, justiça federal, todas as jurisdições, a de natureza trabalhista, a de natureza criminal, a de natureza civil, todos os ministérios públicos, federal, estadual, as defensorias públicas da União e dos Estados, no caso, o Estado de Minas, as procuradorias de Estado. Ou seja, essa atividade fez com que, no caso de Brumadinho, a ação do sistema de justiça e de Estado como um todo, que eu sempre gosto de lembrar, o Estado é um só. Para o cidadão, não existe o Estado de Justiça, o Estado do Ministério Público, o Estado Executivo, o Estado Legislativo, o Estado é um só e ele quer a solução dos seus problemas. Então, no caso de Brumadinho, a solução foi dada com essa atividade que, com certeza, o observatório continua acompanhando também esse tema, a V. Exª assente realmente com essa continuidade, é extremamente importante. Eu penso que esse registro é extremamente importante para o reconhecimento de que essas ações de Estado, de maneira plurima, com várias instituições e os particulares, é fundamental para que o sistema de justiça faça a reparação de danos ocorridos nessas grandes questões de impacto econômico, social e ambiental, Sr. Presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Muito importante esse ponto que a V. Exª ressalta. Inclusive, uma coisa positiva nas nossas relações aqui é a continuidade. De modo que eu dei continuidade ao trabalho da ministra Rosa Weber, que deu continuidade ao trabalho do ministro Luiz Fux, ninguém reivindica a pioneirismo nem monopólio das iniciativas, a gente dá continuidade ao que já vinha sendo feito. Aliás, por falar em continuidade, nós fizemos uma resolução recente no CNJ, universalizando para todos os tribunais o modelo de plenário virtual que a V. Exª implantou aqui, porque cada um estava fazendo de um jeito e a gente deu uma arrumada na casa via CNJ. Ministro Zanin, V. Exª está de acordo? Presidente, cumprimento a V. Exª e todos os presentes. Estou de acordo com a homologação deste acordo, salientando apenas que estou examinando os aspectos formais, sem ingressar, inclusive, no mérito da ação da DPF que está sob a relatoria do eminente ministro Flávio Dino. E cumprimentando a V. Exª também pela relevante participação na celebração desse acordo. O mérito do acordo, embora me pareça bom no geral, eu também não adentrei porque a adesão é voluntária. Portanto, quem estiver satisfeito adere, quem não estiver satisfeito vai brigar por conta própria. Me pareceu uma boa solução e achei que o volume de recursos que as empresas se dispuseram a aportar, ministro Zanin, foi um volume muito relevante, 170 bilhões, não é pouca coisa, dá para passar um bom fim de semana. eu acho que foi um número muito expressivo de uma negociação árdua, que acho que teve um final feliz. Ministro André Mendonça, muito boa tarde à V. Exª. Obrigado, Sr. Presidente, minha saudação à V. Exª, saudação aos eminentes ministros, Procurador-Geral da República. Sr. Presidente, também fazendo coro com aqueles que já se pronunciaram, ressaltar a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal como um todo, como bem disse o ministro Dias Toff, já numa sequência de atividades, eu me recordo que como advogado-geral cheguei a participar de algumas mesas no CNJ sob a presidência à época do ministro Luiz Fux, que já tinha um empenho grande também nessa busca de solução e que acabou chegando a bom termo sob a condução de V. Exª. Eu tenho certeza que isso é fruto da liderança também de V. Exª. Sr. Presidente, e de uma dose não só de justiça, mas por trás da justiça de muito bom senso na construção dessa solução. e um ponto que me chama atenção, eu não posso deixar de consignar na emenda que V. Exª traz, é que não cabe ao judiciário revisar méritos de cláusulas e condições adentrando em minúcias do ajuste para vetar soluções razoáveis ou substituí-las por outras que lhe pareçam melhores. acho que esse é o papel do judiciário, é o papel de um judiciário imparcial e que dá às partes no âmbito da autonomia das suas respectivas vontades essa possibilidade de construção de consensos diante de interesses pluridimensionais, complexos e a busca de soluções razoáveis. e aí eu entro um pouco nesse mérito ao menos sobre a questão da razoabilidade que está bastante latente essa razoabilidade é um ganho para as partes interessadas é uma abertura de solução para o futuro e é um marco na construção de acordos em questões complexas como a questão ambiental não só por esse engajamento de múltiplas instituições mas também pelos valores que estão envolvidos eu tenho certeza que é um caso que será estudado não apenas no Brasil mas no mundo todo servindo de paradigma para a justiça do mundo em especial a justiça e a jurisdição constitucional assim manifesto com essas considerações a minha adesão a opinião e a manifestação e ao voto de vossa excelência muitíssimo obrigado ministro André Mendonça com voto ministro Cássio Nunes Marques quero cumprimentar vossa excelência pela celebração do acordo a importância que é a busca por soluções consensuais mas sem antes na pessoa de vossa excelência cumprimentar todos os presentes e os que nos acompanham também remotamente acompanho integralmente a homologação da lavra de vossa excelência e só registrando que essa reparação pelo rompimento da barragem de fundão significa um resgate também da dignidade de muitas famílias que sofreram com essa tragédia então vossa excelência está de parabéns não é fácil conciliar principalmente quando se tem múltiplos interesses ao redor então precisa de muita agilidade muita habilidade e muita coragem também acompanho integralmente vossa excelência e paciência e paciência ministro Alexandre de Voraes bom dia presidente cumprimento vossa excelência cumprimento os eminentes colegas o procurador geral da república professor Paulo Gonê presidente eu também homologo ratifico homologação desse acordo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem do fundão um dos um dos maiores acidentes ambientais não só do Brasil mas do mundo com inúmeras perdas pessoais ambientais e patrimoniais parabenizo vossa excelência pelo empenho pela participação para que pudéssemos se não o ideal pudéssemos chegar a um bom acordo eu quero aqui também deixar ressalvado como fizeram o ministro Zanin e o ministro Flávio Dino que obviamente essa homologação não repercute na DPF que inclusive estamos a referendar a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino na sessão virtual agora e cumprimento para encerrar presidente os estudantes do curso de direito da Universidade Estadual do Tocantins de Dianópolis e da Universidade do Vale do Itajaí de Santa Catarina que tiveram presidente oportunidade hoje de viver um momento histórico que é a homologação talvez do maior acordo ambiental do mundo para que nós possamos auxiliar na proteção das futuras gerações isso representa não só uma indenização importante uma reparação a todos aqueles que perderam bens patrimoniais e muito mais do que isso perderam familiares amigos mas isso é um sinal para o futuro também que os danos ambientais precisam ser responsabilizados porque nós vivemos hoje uma realidade climática extremamente perigosa então presidente novamente parabenizando vossa excelência homologo integralmente muito obrigado ministro Alexandre de Moraes ministro Lisete São Fachin senhor presidente cumprimento vossa excelência os eminentes colegas o senhor procurador geral da república também eu presidente estou subscrevendo as manifestações anteriores dos eminentes pares e obviamente reconhecendo a magnitude desse acordo ora submetido a homologação vossa excelência teve o cuidado de bem demarcar os limites e as possibilidades desse acordo homologado tanto que já na página 21 do voto de vossa excelência nessa pet 13157 são explicitados que as partes que ali estão nominadas portanto são entidades ou pessoas jurídicas a compromissária suas acionistas entidades comprometentes interveniente anuente portanto entre as comprometentes a união os estados de Minas Gerais Espírito Santo autarquias defensorias públicas e ministérios públicos federais e estaduais envolvidos vossa excelência também aduziu como aqui já se explicitou que os municípios das áreas afetadas não são partes do acordo mas poderão aderir e na página seguinte também fala-se da possibilidade de adesão para agricultores e pescadores funcionais e para pessoas naturais e jurídicas nos termos que assim manifestarem e como assentou a excelência e são as palavras do voto se preferir não aderir ao acordo essas pessoas podem prosseguir com suas demandas judiciais e individuais inclusive nesta medida que está em curso debates precisamente a possibilidade ou não de um ente subnacional litigar no exterior com esses limites eu também me coloco no sentido de acompanhar e referendar o acordo homologado por vossa excelência Muito obrigado ministro Luiz Edson Fachin ministro Luiz Fux que participou por videoconferência muito bom dia Bom dia a todos presidente gostaria de saudar a vossa excelência procurador geral da república os integrantes da corte da pessoa do nosso decano ministro Gilmamente senhor presidente essa decisão ora submetida a homologação ela revela realmente uma decisão percúria por quanto há uma homogeneidade nesse desate na medida em que primariamente criado pelo ministro Dias Toffoli um segmento para resolver as grandes tragédias durante a sua presidência eu era seu vice-presidente ou sucedi dei continuidade aos seus trabalhos e confesso a vossa excelência que até na antevéspera da minha despedida da presidência eu ainda realizei uma reunião multitudinária em Belo Horizonte com a presença de todas as partes interessadas de procuradores fiscais da lei enfim e por pouco esse acordo não saiu porque faltava exatamente essa adequação que fora obtida agora já na presidência de vossa excelência por outro lado senhor presidente esse consenso que chegaram as partes ele revela que realmente a consensualidade é um dos grandes instrumentos para que nós possamos cumprir esse direito fundamental a duração razoável do processo é de se imaginar quanto tempo levariam essas ações para que se chegasse ao desate que se chega agora com essa homologação de sorte que se a conciliação ela tem de revelar uma faceta de justiça e felicidade eu quero aqui reafirmar que essa homologação mercê de uma solução justa traz felicidade não só as partes interessadas mas a nós pertencentes ao judiciário que tanto lutamos por isso na medida em que o nosso objetivo não é só a pacificação social mas também aquilo que é bom para o Brasil é bom para o Supremo Tribunal Federal quero parabenizá-lo por obter esse resultado final e a todos os presidentes do CNJ que se empenharam nessa nessa tarefa que chega ao excelente resultado hoje anunciado razão pela qual com muita felicidade eu estou aderindo integralmente a essa solução que você vossa excelência traz a homologação obrigado ministro Luiz Fux como digo no voto sob a presidência de vossa excelência houve um esforço e a designação inclusive de um conselheiro do conselho nacional de justiça conselheiro bandeira que participou largamente das negociações e finalmente chegamos a bom resultado como vota o nosso decano ministro Gilmar Mendes ah perdão pensei achei que o ministro Diassoff já havia sim sim acompanho ministro Gilmar presidente também queria cumprimentar e cumprimentar a todos os seus antecessores ministro Diassoff ministro Fux ministra Carmen por terem se dedicado dar atenção a essa temática que é sem dúvida uma das mais graves com as quais já se deparou o juizado a justiça brasileira felizmente chegando a uma composição que é extremamente desafiadora mas parece satisfatória diante dessa participação múltipla cumprimentar inclusive o senhor procurador geral que conduziu também os seus antecessores e dizer da importância que essa temática seja conduzida a partir de mediação e a partir de conciliação uma vez que a respeito da possibilidade de que como está ressalvado de que alguns possam valer do seu direito individual as ações multitudinais muito provavelmente não teriam desfechos pelo menos em prazos visíveis de modo que é uma construção também de um pragmatismo construtivo felicito por essa iniciativa muito obrigado ministro Gilmar Mendes eu agradeço a todos as referências e a cooperação na homologação desse importante acordo queria registrar a importância de muitos atores da advogada geral da união dos ministérios públicos de minas do espírito santos defensorias públicas o ministério público federal especialmente o governador de minas gerais romeu zema do espírito santo renato casa grande e o próprio presidente lula em algum momento em que as negociações estavam um pouco atravancadas eu mesmo procurei pedir a interferência dele para empurrar esse acordo e felizmente chegamos a bom termo uma das motivações que tive apresados colegas quando eu antes de ingressar no supremo quando houve o trágico acidente da gol em 2006 eu por uma razão profissional eu estudei todos os grandes acidentes que tinham acontecido no Brasil desabamento do viaduto Paulo de Fronten no Rio de Janeiro um desabamento que havia em Minas acidentes aéreos e constatei com pesar que todos aqueles processos passadas décadas ainda estavam em curso os processos não acabavam e portanto esse observatório que o ministro Dias Toffoli instituiu e meu empenho aqui foi um pouco nós superarmos esse passado de que os grandes acidentes eram processos intermináveis e vítimas que não são ressarcidas a tempo e a hora tanto queria agradecer a todos o acordo fica homologado nós estamos homologando delegando o monitoramento ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região e comunicando a todos os juízos inclusive internacionais onde existam processos em curso relativamente a esse assunto portanto fica proclamado o resultado com a homologação do acordo eu vou chamar convertei em mérito logo porque estão envolvidos na homologação aqui não não para julgamento a argüição de descumprimento de preceito fundamental 946 procedente de Minas Gerais da minha relatoria sendo requerente rede sustentabilidade uma breve recapitulação do que se trata o processo já esteve em plenário virtual trata-se de argüição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de eliminar a juizada pela rede sustentabilidade tendo por objeto a lei 13.691 de 2022 do município de Uberlândia a norma questionada veda a vacinação compulsória contra covid-19 em todo o território nacional e proíbe a aplicação de restrições e sanções contra pessoas não vacinadas inclusive agentes e servidores públicos eu adotei o rito do artigo 10 solicitei informações ao prefeito e ao presidente da câmara concedi vista ao advogado geral da união e ao procurador geral da república 7 de abril ainda de 2022 deferi a cautelar para suspender a lei considerando especialmente que a matéria já havia sido alvo de deliberação pelo supremo no julgamento das adis 6586 e 6587 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski o tribunal fixou interpretação conforme a constituição do artigo terceiro inciso 3 letra d da lei 13.979 de 2020 estabeleceu que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada por exigir sempre o consentimento do usuário podendo contudo ser implementada por meio de medidas indiretas as quais compreendem dentre outras a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares desde que previstas em lei o dela decorrente e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes o processo esse aqui foi incluído em pauta para referendo da medida liminar ocasião em que votei para converter a medida cautelar em julgamento de mérito e julgar procedente o pedido foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia Rosa Weber e Alexandre de Moraes e o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista eu antes de passar a palavra a sua excelência reitero aqui a minha posição de que a matéria já foi alvo de deliberação do plenário que fixou o entendimento de que é constitucional a determinação de vacinação compulsória que é diferente da vacinação forçada e em sentido semelhante ao das ADIs no julgamento do área 1.267.879 também prevaleceu o entendimento de que a vacinação compulsória é legítima e além de estabelecer a disciplina em sentido oposto aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo a lei municipal também estabeleceu disciplina em sentido contrário à norma geral tendo em vista que o artigo terceiro 3D da lei federal 13979 permite a determinação de vacinação compulsória e portanto eu tendo convertido a medida cautelar em mérito julguei procedente o pedido e declarando inconstitucional a lei do município de Uberland ministro Cássio Nunes Marques havia pedido destaque vossa excelência tem a palavra presidente esse voto deve estar chegando rapidinho porque eu deixei em casa com várias anotações que eu fiz e algumas atualizações esse primeiro processo que seria o da vista perdão poderíamos começar pelo primeiro processo indago vossa excelência ah porque a ministra Carmen não está aqui a ministra Carmen não está aqui só devolveria poderia fazer a leitura do meu voto visto nesse primeiro processo podemos aguardar o gabinete tem isso que possa enviar não já está já está vindo está a caminho esperamos um instantinho porque o que mais temos na pauta eu inicio posso iniciar presidente a leitura depois eu comento as anotações que é porque o outro a relatora ministra Carmen Lúcia ainda não está presente não está presente os outros dois é os outros dois da pauta são esses eu vou iniciar eu podemos aguardar um minutinho não eu eu inicio e depois eu faço eu ia reportar para o tribunal a viagem que eu fiz à Índia enquanto aguardávamos então pode ficar à vontade presidente eu estive em missão institucional apresados colegas na Índia convite da Suprema Corte daquele país 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 que tem muitas semelhanças com o Brasil no seu estágio de desenvolvimento nos contrastes entre a parte afluente e a parte menos favorecida das comunidades eu estive com o ministro da justiça eu estive com o ministro da justiça onde tivemos uma longa conversa com o presidente da Suprema Corte onde existem 80 mil processos mas lá são 33 ministros portanto a carga de trabalho é um pouco menor de modo que confirmando e 1 bilhão e 400 mil pessoas confirmando a tese do ministro Dias Toff nós somos o judiciário que mais trabalha no mundo ela se pelo menos o que tem andado por aí ela se ela se se confirma e num brevíssimo momento de lazer eu tive chance de visitar o Taj Mahal que é um dos monumentos mais bonitos já tive oportunidade de ver uma coisa realmente extraordinária sobretudo se levarmos em conta que foi construído em o século 17 1650 ou em alguma coisa é um povo extremamente fraterno recepção muito simpática e uma oportunidade de conhecer outro judiciário de conhecer outra cultura e conversei com um especialista em inteligência artificial que é um tema que especialmente me interessa em que eles são adiantados conversei com um professor especializado em castas e é um esforço que a sociedade indiana vem fazendo para superar este tipo de discriminação entre pessoas juridicamente superado mas socialmente ainda não superado um problema de difícil ultrapassagem como são as discriminações em geral leva tempo e perseverança mas também uma experiência muito interessante e comecei com um especialista em mudança climática tal como o Brasil a Índia vive um momento importante de transição energética para energias renováveis e totalmente alinhado com o que no Brasil nós temos procurado fazer de investir em energia renovável e fazer uma transição verde que é especialmente importante o que ele o que ele ministro cassio a nossa querida secretária de plenário carmelinha observa V. Exª pediu vista na cautelar, e eu verdadeiramente já trouxe o mérito. Então, não haveria impedimento de, se V. Exª estiver de acordo, retomarmos a votação normal do mérito e ouviríamos V. Exª na cautelar assim que chegue o voto. Aí ouviríamos o ministro Flávio Dino. Está bem assim? Está ótimo. O ministro Flávio Dino. Sr. Presidente, eu ouvi atentamente o resumo de V. Exª, li o voto, e como consignado na manifestação agora feita, trata-se de tema já julgado, nas ADIs 6586 e 6587, com a distinção entre vacinação compulsória e vacinação forçada. De fato, a lei municipal em tela parte de um tema de enorme magnitude nos dias atuais, que diz respeito ao desenho da liberdade. Eu não sei exatamente de onde saiu. Certamente deve ser de um planeta plano, esta visão de liberdade como algo absoluto. É de Marte. Marte, que é um planeta plano, eu imagino. Porque se vulgarizou essa visão. Eu mesmo tenho, nesses dias, sendo premiado com manifestações muito emocionadas, em razão de ter aplicado um precedente desse tribunal, quando da publicação de um livro, relatou o ministro Maurício Correia, contra os judeus. É um lead case nessa matéria aqui no tribunal já há mais de 20 anos. E eu apliquei esse precedente num caso rigorosamente igual, salvo em relação aos destinatários dos crimes. Ali, os judeus, neste caso que eu estou aludindo, comunidade LGBTQIA+, sobretudo os mais pobres, que são barbaramente assassinados todos os dias no Brasil. E o argumento que é esgrimido contra essa decisão é exatamente esta visão, que sequer liberal é, sobre liberdade. Eu confesso que ontem, ministro Barroso, tomado por enorme perplexidade, fui ler a Bíblia e sobre liberdade, e achei Pedro, abre aspas, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, é, na vertente judaico-cristã, a liberdade também não é indene ao conceito de abuso, que é plasmado no artigo 187 do Código Civil. E, claro, na visão jurídica iluminista, que nós somos caudatários, aí mesmo é que, obviamente, não existe essa possibilidade de extrair a liberdade do conjunto ou do feixe de direitos que marcam a presença dos homens e mulheres sobre a terra. Então, este tema tem incidência direta sobre essa controvérsia, ministro Fachin, que julgavam superadas há uns 300 anos atrás, mas que hoje ganham esses contornos a partir de uma vulgarização ideológica que, supostamente, proclama a liberdade de cometer crimes. E, realmente, isto é algo muito ameaçador. Ao lado das mudanças climáticas, eu diria que essa ideia, volto a dizer, que sequer liberal é acerca dos contornos dos direitos de liberdade, levam a este caso. A pessoa defende o direito fundamental a transmitir doença. É disso que se cuida. Porque, se esta visão da lei municipal de Uberlândia prevalecesse, por exemplo, as pessoas deveriam voltar a fumar em aviões e restaurantes. Porque, afinal, as pessoas são livres para fumarem. Por que estas leis nunca foram questionadas? Então, imaginemos que nós estamos, o Supremo Tribunal Federal de um país como o Brasil, um dos mais importantes do mundo, está, neste momento, discutindo a tese isdrúfula, data vênia absurda, de que uma pessoa tem o direito fundamental a ficar doente e transmitir essas doenças para outras pessoas. Realmente, me causa muito espanto e indignação, porque isto é algo perigoso. Uma vez que, levado à enésima potência, justifica o direito até a matar quem pensa diferente. O direito a torturar, a matar, a prender, a aviltar quem pensa ou se comporta de modo diferente, em nome da suposta liberdade. É óbvio, portanto, se o presidente eminente relatou, que não existe tal direito fundamental e, por isto, a lei federal e a jurisprudência desse tribunal vai na direção correta, no sentido de que, se é verdade que ninguém pode ser arrastado para ser vacinado, claro que não. Por outro lado, a vacinação como pré-requisito ao exercício de outros direitos é rigorosamente igual à hipótese de a pessoa não poder ter acesso a um avião ou a um restaurante para fumar. É rigorosamente o mesmo conceito de cotejo do conjunto das liberdades para poder, nessa dosimetria ou nessa ponderação, encontrar o contorno adequado. Então, com esses fundamentos, em que o caso em si a estas alturas de Devlin, de simples, por outro lado, veicula um dos temas mais complexos com os quais este tribunal tem se debroçado e o debate público, de um modo geral. Com muito espanto, vejo essas visões em que o discurso da liberdade, como diz Pedro na Bíblia, é usado como desculpa para fazer o mal. Isso não existe sequer biblicamente, quanto e, obviamente, também não se sustenta do ponto de vista do constitucionalismo. Essas são as razões pelas quais eu estou aderindo ao voto de vossa excelência, no mérito, ministro Barroso. Muito obrigado, ministro Flávio Dino. Um voto, ministro Cristiano Zanin. Sr. Presidente, renova meus cumprimentos a todos. Eu farei a juntada de voto escrito, mas adianto que estou aderindo integralmente ao voto de vossa excelência, seja para reconhecer a inconstitucionalidade formal desta lei, por violar a autonomia dos demais entes federados, inclusive entrar em colisão com a legislação federal que autoriza expressamente a vacinação compulsória contra a Covid e também a inconstitucionalidade material, porque essa lei municipal esvazia a proteção dos direitos à saúde e à vida, sobretudo dos grupos vulneráveis, como o das crianças. Aliás, a vacina da Covid foi inserida no Programa Nacional de Imunizações para Crianças Menores de 5 Anos. Então, de tudo que já foi dito aqui, como salientado pelo ministro Flávio Dino, essa lei, na minha visão, também não tem nenhum amparo constitucional, ao contrário, colide expressamente com o texto constitucional. E por essas razões, e por outras que eu explicito no meu voto escrito, eu acompanho integralmente a V. Exª. Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin. Como voto, o ministro André Mendonça. Sr. Presidente, renovando meus cumprimentos, uma dúvida. O ministro Cássio vai votar agora ou não? Voto logo após, não? Vai, vai votar na sequência de V. Exª. Eu achei que ele votaria antes, eu iria aguardar o voto dele. Já, o voto já chegou, ministro Cássio? Já, já. Então, ouviremos o ministro Cássio antes de V. Exª. Ministro André, por favor, ministro Cássio. Renovo os cumprimentos a todos. A intenção de trazer esse voto, primeiro, foi alinhar a minha conclusão a outros que o tribunal já chegou. A Sra. Exª. Presidente, nesse caso, vem pela inconstitucionalidade, eu acompanho apenas sucessivamente, mas em todas as outras que foram relatadas, houve a extinção sem resolução da DPF. Mas a intenção, com esse meu voto, primeiro, deixando claro que eu não trago aqui a minha opinião, não sou médico, não entendo da matéria, mas eu fiz uma compilação de algumas matérias jornalísticas do que vem acontecendo em todo o planeta, para que a gente tenha, pelo menos, a condição aqui de refletir um pouco, e como bem disse o presidente nas relatorias anteriores, que o momento é outro e o mundo já analisa esse fenômeno de outra forma. Bom, preliminarmente, senhor presidente, gostaria de registrar em saudável excelência os nobres pares quanto à proatividade exercida por esta Suprema Corte no combate à pandemia causada pelo vírus Covid-19. Sem sombra de dúvidas, essa pandemia de escala mundial foi um desafio para todas as sociedades ao redor do mundo, e o Brasil foi um dos países com maiores índices de vacinação, vacinação que, espera-se, tenha tido um impacto positivo para a população brasileira. Faço ainda meus registros de profundo e sincero lamento quanto às milhares de mortes, não só no Brasil, como no mundo. E aí, já apontou também que sou favorável às vacinas. Creio que tenham sido responsáveis pela redução dos efeitos e até mesmo do número de mortes causados pelo Covid-19. Nesse contexto é que nos deparamos, nessa Suprema Corte, com diversas e complexas questões. Uma delas é tratada nesta DPF, em que se discute uma lei do município de Uberlândia, lei municipal nº 3.691-2022, que propõe vedar a vacinação compulsória em seu território. É importante pontuar que, à época em que a lei foi promulgada, em fevereiro de 2022, havia ampla e maciça vacinação em andamento, derivada não apenas do Plano Nacional de Imunização, como também dos diversos julgados proferidos por esta Suprema Corte, em atuação conjunta, notadamente, a DI 6.341, 6.586, 6.587. Em várias dessas ações, e também nesta DPF, discutia-se não apenas a importância da vacinação, no que estou plenamente de acordo, mas também o adequado equilíbrio entre, de um lado, a compulsoriedade da vacina e, de outro, o respeito a diversos direitos e garantias constitucionais, tais como o direito à vida do indivíduo e da sociedade, o direito à integridade física, o direito de livre escolha dos atos de cada indivíduo, a eficácia da vacina, entre outras tantas questões. Daí por que pedir destaque destes atos, bem como de outros processos também relativos a essa matéria, a DPF 898, 900, 901, 905, 907 e a DI 7022, a fim de melhor reflexão e debate de todas essas questões e direitos tratados, direto ou indiretamente, nos atos. Esta é uma breve e necessária contextualização do caso. Atualização das medidas de combate à pandemia do Covid-19 ao redor do mundo. De 2022 para cá, é preciso ponderar que os constantes avanços na área da medicina, bem como as mudanças fáticas daí decorrentes, são fatores importantes que devem ser sopesados por esta Suprema Corte. Na medida em que a pandemia, causada pelo mesmo vírus da Covid-19, atingiu diversos países, os Estados Unidos talvez tenha sido um dos mais afetados. E lá, nesse sentido, a Suprema Corte norte-americana, em precedente que também abordou questão semelhante, decidiu pela não obrigatoriedade da vacinação para empregados em casos julgados em 2022. O secretário do Trabalho, agindo por meio da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, promulgou o ato normativo para obrigarem a vacinação para grande parte da força de trabalho do país. Tal determinação que os empregados deveriam aplicar, se aplicava a cerca de 84 milhões de trabalhadores, abrangendo praticamente todos os empregados com pelo menos 100 funcionários. Todos os empregadores com pelo menos 100 funcionários. O ato exigia que os trabalhadores cobertos recebessem uma vacina de Covid-19 e se anteciparia a leis estaduais contrárias. A Suprema Corte afastou tal exigência. O voto condutor foi expresso no sentido de que, abro aspas, embora o Covid-19 seja um risco que ocorre em muitos locais de trabalho, não é majoritariamente um risco ocupacional. O Covid-19 pode se espalhar em casa, nas escolas, durante eventos esportivos, em todos os lugares, mais que as pessoas se reúnem. Esse tipo de risco universal não é diferente dos perigos do dia a dia que todos enfrentam, como crime, poluição do ar ou qualquer número de doenças transmissíveis. Além disso, apontou que a determinação de vacinação compulsória era incabível, pois, afinal, uma vacinação não pode ser desfeita ao fim da jornada de trabalho. Nesse mesmo contexto, a Casa Branca, espontaneamente, levantou a obrigatoriedade da vacinação contra o vírus da Covid-19 para seus funcionários federais, viajantes internacionais, entre outros, conforme o comunicado publicado no próprio site da Casa Branca desde 1º de maio de 2023. Diz o comunicado, a administração Biden-Harris acabará com os requisitos de vacinação contra a Covid-19 para funcionários federais, contratados, viajantes internacionais, educadores do Red Start e instalações certificadas pelo CMS. Em 2021, a administração Biden-Harris anunciou os requisitos de vacinação contra a Covid-19 para promover a saúde e a segurança dos indivíduos e a eficiência dos locais de trabalho, protegendo os setores vitais da nossa economia e populações vulneráveis. Desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 diminuíram em 95% e as hospitalizações caíram quase 91%. Globalmente, as mortes por Covid-19 estão em seus níveis mais baixos desde o início da pandemia. Após o esforço de todo o governo, que levou a um número recorde de quase 270 milhões de americanos recebendo pelo menos uma dose de vacina da Covid-19, estamos em uma fase diferente de nossa resposta ao vírus do que estávamos quando muitos desses requisitos foram colocados em prática. Hoje, estamos anunciando que a administração encerrará os requisitos de vacina contra a Covid-19 para os funcionários federais, contratados federais e viajantes aéreos internacionais no dia 11 de maio, o mesmo dia em que a emergência de saúde pública da Covid termina. Além disso, o HHS e o DHS anunciaram, hoje, que iniciarão o processo de encerrar seus requisitos de vacinação para educadores do Red Start, instalações de saúde certificadas pelo CMS e certos não-cidadãos na fronteira terrestre. Nos próximos dias, mais detalhes relacionados ao fim desses requisitos serão fornecidos. Embora a vacinação continue sendo uma das ferramentas mais importantes para promover a saúde, a segurança dos funcionários e eficiência dos locais de trabalho, agora estamos em uma fase diferente de nossa resposta quando essas medidas não são mais necessárias. Volto eu. A obrigatoriedade da vacinação também foi levantada em relação às Forças Armadas em fevereiro, em 24 de fevereiro de 2023, conforme publicado em seu site. Washington. A secretária do Exército, Cristine Wurmuf, emitiu um memorando hoje que revoga todas as políticas associadas ao mandato de vacinação contra a Covid-19 do DOD, de acordo com o memorando. E aí eu redijo todo, trago todo o memorando do Exército norte-americano que consta do seu site. Ainda em 2 de maio de 2023, conforme notícia do site do jornal Forbes, os Estados Unidos abandonaram as restrições de emergência de saúde pública da Covid para todos os viajantes internacionais que ingressaram em seu território, conforme segue. Os Estados Unidos estão retirando a exigência de que todos os viajantes internacionais sejam vacinados contra a Covid-19 a partir de 11 de maio de 2023. A notícia está incluída em uma redução geral das regulamentações relacionadas à Covid para coincidir com o fim oficial do regime de emergência de saúde pública do coronavírus no país. No mesmo sentido, conforme notícia publicada no site do jornal Bloomberg, em 110 países, 114 para ser preciso, desde 30 de setembro de 2022, deixaram de exigir qualquer passaporte ou comprovante vacinal, tais como a Alemanha, a Áustria, Austrália, Bélgica, França, Itália, Noruega, Portugal, entre outros. Na mesma linha, o Brasil, conforme notícia divulgada pela Anvisa, desde 21 de maio de 2023, também não mais exige comprovante vacinal para entrada no país. Feitas tais ponderações, na medida em que, como visto, a obrigatoriedade da comprovação da vacina foi levantada não apenas para entrada no Brasil, como também nos Estados Unidos e em mais de 110 países ao redor do mundo, com as mais respeitosas vendas em sentido diverso, entendo que o provimento jurisdicional não se faz tão necessário, aí considerando o binômio necessidade e atividade. Assim, tem que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente de agir. Influência do julgamento das ADPFs 898, 900, 901, 905, 907, 913 e a DI 7022 ao caso concreto. Feita tais ponderações, observo que, em diversos casos, um deles, aliás, utilizado como fundamento nesta ADPF, qual seja a ADPF 913, esta Suprema Corte tem reconhecido a falta de interesse de agir superveniente. Bem assim, na mencionada ADPF 913, referida na inicial desta ação como fundamento, o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, por decisão monocrática, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em 3 de novembro de 2022. Em tal ação, se abordava as condições a serem exigidas no contexto da pandemia da Covid-19 para ingressos de pessoas vindas do estrangeiro ao Brasil, notadamente quanto à exigência de certificados de vacinação para ingressos em território nacional. Sua excelência em tal ADPF destacou em sua fundamentação. Transcreva apenas o trecho que interessa. Ocorre que, com a alteração do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, os motivos que fundamentaram o ajuizamento da ação e a concessão da medida cautelar já não mais se encontram presentes. No atual momento, a exigência do comprovante de vacinação pode ser reavaliada pelas autoridades administrativas, desde que fundada em critérios científicos. Ministro Carso, se a vossa excelência permite um breve, a parte para auxiliar a reflexão de vossa excelência, é que a lei municipal de Uberlândia não se refere apenas à vacina contra a Covid. Ela se refere a todas as vacinas. E essa é a razão pela qual a inconstitucionalidade se torna mais evidente, porque eu compreendo o argumento da perda de objeto, mas o artigo 5º da lei municipal diz assim, nenhuma pessoa será impedida de ingressar, permanecer e frequentar qualquer local, seja público ou privado, em razão do livre exercício da objeção de consciência, recuso e resistência em ser inoculado com substância em seu próprio organismo, vírgula, inclusive vacina anti-Covid-19. Ou seja, isso vale para a vacina contra sarampo, contra todas as doenças já erradicadas. Lembrando que o Programa Nacional de Vacinação no Brasil foi criado no já longínquo ano de 1975. Talvez seja um dos engenhos institucionais mais duradouros, é anterior ao SUS. E criado no ventre da ditadura militar, sobrevive até hoje. E essa lei contraria o Programa Nacional de Imunização. Como o ministro... A razão do surto de meningite. Sim, exatamente. Eu e V. Exª lembramos o quanto doeu aquela vacinação contra meningite, em 1975, 76. Ao final, na parte de dispositivo, eu faço esse decotamento. Seria a extinção em relação à Covid-19, como já foi feito em diversas outras ações, mas sucessivamente eu já adiantei que eu acompanho o eminente relator pela inconstitucionalidade. A ideia do que vos trago é mais um sobrevoo sobre o que tem acontecido no mundo. Então, parto aqui também do site da Organização Mundial de Saúde, que em 5 de maio de 2023, no sentido de que a Organização Mundial de Saúde, o OMS, declarou nesta sexta-feira que a Covid-19 não constitui mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. A doença estava sob o mais alto nível de alerta desde janeiro de 2020. A ideia é essa. Se houve inegável melhora no atual contexto e cenário epidemiológico da Covid-19, não apenas no país, como no mundo, comprovado pela declaração acima mencionada do diretor-geral da OMS, pela redução do número de mortes e dos quadros graves da doença, pelo aumento da cobertura de vacinação no país e pela flexibilização das medidas sanitárias, como distanciamento e uso de máscaras faciais. Bom, nesse sentido, eu trago o precedente da ADO 65 e a ADO 66 e trago algumas instituições monocráticas também que eu já mencionei no início do voto. Bom, em relação à lei, à lei municipal, sobre o aspecto formal, eu entendo, considerando a jurisprudência do Supremo, que se firmou a competência concorrente dos estados e suplementar dos municípios na adoção de diversas medidas de combate à Covid-19, eu entendo que não há esse vício quanto à questão. Quanto ao vício material, eu já adiantei, eu entendo que existe a inconstitucionalidade superando-se a proposta de perda do objeto. Bom, nós vamos aqui a o que talvez me chamou mais atenção nesse estudo que eu fiz em relação a a esse quadro mais atual dessas vacinas por todo o planeta. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde, órgão do governo norte-americano responsável pelo assunto, aponta que as vacinas ainda estão em fase experimental. Tal órgão, aliás, iniciou o estudo em abril de 2021 sobre possíveis reações adversas às vacinas da Moderna e Pfizer. Essas aqui só são constatações de sites oficiais e de periódicos renomados. Bem assim, há poucos meses, corroborando o meu raciocínio acima exposto, conforme notícia disponibilizada no site da CNN, em 15 de maio de 2023, a vacina da Johnson & Johnson foi retirada do mercado norte-americano. Diz a notícia, a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson não está mais disponível nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos. Todas as doses restantes expiraram na semana passada e o CDC orientou os provedores a descartarem os que sobraram. Cerca de 19 milhões de pessoas dos Estados Unidos receberam a vacina da Johnson, desde que ela se tornou disponível pela primeira vez. Mais de 31,5 milhões de doses foram entregues a todos os estados e outras jurisdições, deixando cerca de 12,5 milhões de doses sem uso, de acordo com os dados. Bom, prossigo. Quase um ano depois, a vacina da AstraZeneca também foi retirada de circulação do mercado europeu, conforme notícia disponibilizada no site da Associated Press. A AstraZeneca retira sua vacina contra a Covid do mercado europeu. Londres, a gigante farmacêutica AstraZeneca solicitou que a autorização europeia para sua vacina contra a Covid-19 seja retirada de acordo com o regulador de medicamento da União Europeia. E trago aqui a inteireza dessa matéria. Destaco também uma matéria bastante extensa do The New York Times, também publicada em maio deste ano. Como a matéria é extensa, destaquei alguns trechos que eu achei relevantes. Milhares acreditam que as vacinas da Covid os prejudicaram. Alguém está ouvindo? Mas todas as vacinas têm pelo menos efeitos colaterais ocasionais, mas as pessoas que dizem que foram prejudicadas pela vacina da Covid acreditam que seus casos foram ignorados. Minutos depois de tomar a vacina da Johnson, ele cita vários exemplos de circunstâncias, de relatos de pessoas que tiveram efeitos colaterais. Essa matéria é muito interessante, muito extensa, mas o que é relevante é que, nesse caso também, a vacina foi suspensa do mercado europeu. Bom, esse debate é tão relevante que o Congresso norte-americano, por seu subcomitê seleto sobre a pandemia do coronavírus, convocou autoridades que foram responsáveis pela vacinação, conforme a audiência realizada em 16 de fevereiro de 2024. A notícia está no site do Congresso americano e teve como título. Resumo da audiência, os americanos merecem melhores sistemas de compensação e danos causados por vacinas. Nesse caso, há um estudo do Congresso americano, como já existe em outros países, inclusive o manejo de diversas ações de indenização em relação a esses efeitos. Bom, ou seja, esse cenário de que nos Estados Unidos as vacinas ainda estavam em fase experimental e cada vez mais têm surgido questionamentos, inclusive pedidos de indenização por danos causados pelas vacinas, penso que no Brasil a precariedade de informações mais concretas sobre possíveis efeitos colaterais e reações adversas às vacinas recomenda cautela. Quero fazer só um pequeno registro para que não aparente absolutamente que se tem nada contra a vacina, ao contrário, o que os periódicos internacionais e os sites de órgãos internacionais vêm tentando demonstrar é que a gente precisa continuar incessantemente na busca de melhores soluções do aperfeiçoamento e de testes, porque naquele momento de fato é o que tínhamos em nossas mãos. A vacina veio para tentar realmente aliviar uma circunstância aterradora em que o planeta passava, mas agora a gente precisa continuar a testagem, continuar no aperfeiçoamento e não apenas continuar com os modelos que nós tínhamos. Os exemplos que eu trago é de um aperfeiçoamento internacional, a luta das autoridades tanto nos Estados Unidos como na União Europeia pelo aperfeiçoamento dessas vacinas, que eu acho que é o rumo que o Brasil também deve tomar. Seja esse o cenário nos Estados Unidos, as vacinas ainda estavam em fase experimental e cada vez mais têm surgido questionamentos, inclusive pedidos de indenização. Pontuei em outro precedente sobre a matéria que deve assegurar também ao cidadão o direito de não submeter obrigatoriamente a nenhuma vacina que tenha sido concedida por processos inéditos e nunca aplicados em massa, precedente da ADI 6.586. Contudo, o plenário por maioria considerou constitucional, mas pontuou as ressalvas a seguir transcritas, no sentido de que as vacinas tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. Me reporto ADI 6.586. Bom, recente grupo da prestigiada revista Science em 4 de novembro de 2021, realizado em um grupo de amostragem de veteranos de guerra nos Estados Unidos, apontou que a eficácia das vacinas Janssen, Moderna e Pfizer, BioNTech, caiu de forma significativa no período de março a setembro de 2021, em período coincidente com o surgimento da variante Delta. Em outras palavras, se a eficácia da vacina tende a cair em período curto de tempo de poucos meses, a validade de seu respectivo certificado também será de questionável utilidade. Daí, aliás, o poder público ter podido aplicar sucessivas doses de reforço. também, quanto aos efeitos colaterais, é preocupante o teor de estudo médico realizado em Israel, publicado no conceituado New England Journal of Medicine, em outubro deste ano, indicando o maior risco de miocardite em homens jovens após o uso da vacina Pfizer contra a Covid-19. Está no site que eu reporto aqui do organismo do governo de Israel. Ainda nesse sentido, outro estudo, também publicado pelo New England Journal of Medicine, apontou a maior ocorrência de eventos relacionados à trombose, à trombocitopenia trombótica, após o uso da vacina AstraZeneca em mulheres jovens na Alemanha e Áustria com idade média de 36 anos. Também matéria constra do site. A Alemanha, aliás, conforme o levantamento já em 2021, possuía a maior parte da população vacinada, 67%, e apresentava média de 61 mil casos por dia. Forte indício de que lá a vacinação não obteve o êxito almejado. A partir da análise de tais dados, parece evidente que a vacinação não atinge toda a população da mesma forma e de igual eficácia. Isto é, para as pessoas mais jovens que, em tese, possuem um sistema de imunidade mais alto, os possíveis riscos de vacinação ao serem protejados com seus benefícios são diferentes do que para as pessoas mais idosas, cujos sistemas de imunidade são em regras mais frágeis. E daí, o Teodo volta no sentido de que a gente precisa, enquanto nação, também exigir que mais testes sejam feitos e que mais comprovações sejam dadas para que nos tragam segurança e até mesmo agora com maior tecnologia, quem sabe, uma maior eficácia. Ou seja, não pretendo com isso absolutamente advogar a tese que a vacina deve ser proibida. Ao contrário, reitero que acredito na sua relevância, especificamente da Covid-19. O que antes pondero é que, em face da precariedade de estudos científicos que comprovem a segurança e reduzidos riscos de dano à saúde, maiormente, no médio e longo prazo, não vejo como se impor à luz da Constituição que os cidadãos não possam, ao menos, ter o direito de escolha se podem ou não se vaciar, maiormente, a análise do risco-benefício de cada indivíduo, dado seu histórico familiar, predisposição ao desenvolvimento de determinadas doenças, faixa etária, profissão, especificidades orgânicas de cada um, etc. Em outras palavras, a análise para vacinação não pode ser igual para todas as faixas etárias. São grupos de pessoas em situações distintas, até mesmo por isonomia, não podem ser tratadas da mesma forma porquanto possuem regra sistemas de imunidade diversas. Menciono um caso que me chamou a atenção à época, isso acontece com quase todas as vacinas brasileiras, para que o organismo busque a presença do vírus, geralmente, se usa um metal pesado e isso pode, eventualmente, trazer um efeito colateral. Não é a vacina em si, às vezes, é o metal que é agregado ao organismo que pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, o que eu trago de forma bem resumida, o voto é muito, muito longo, é essa realidade de contrapontos e que os outros países estão tentando buscar, tentando criar mecanismos de freios e contrapesos e de aperfeiçoamento dessas bulas vacinais, para que a gente tenha pelo menos uma administração disso, de forma mais adequada à idade das pessoas, o Estado se digestante ou não. Ou seja, naquele momento, realmente, não tínhamos como fazer esse estudo e tivemos que, de fato, nos apropriar do que nós tínhamos disponível. Me descanso, mas vou olhar para frente. Me perdoe. Eu vou mandar, Vossa Excelência, agora, o calendário de vacinação nos Estados Unidos para pessoas acima de 12 anos. Pessoas com mais de 12 anos e eles recomendam o calendário 2024-2025, órgão oficial do governo dos Estados Unidos, uma dose de vacina moderna ou uma dose de Pfizer ou Novavax, etc. E aí, eles determinam a vacinação para as pessoas de mais de 65 anos ou imunossuprimidos. Eu vou mandar o WhatsApp de Vossa Excelência porque o governo dos Estados Unidos continua recomendando a vacinação. Eu vou mandar a Vossa Excelência porque creio que é uma ajuda à reflexão de Vossa Excelência. Não tenho dúvida, ministro Flávio. Aqui são matérias que eu trouxe e o que eu relacionei está exatamente no site americano quando foi suspenso a obrigatoriedade, eu me reporto mais a obrigatoriedade e não a vedação. Algumas, de fato, foram suspensas, algumas conseguiram retorno, outras ainda não porque estão em fase de análise. Mas a preocupação que eu vos trago é que tanto os Estados Unidos como a Europa estão bastante atentos a variações que são naturais quando se trata de vacina. E eu acho que o Brasil também deve seguir nessa mesma toada. Bom, ao fim e ao cabo, eu, como já adiantei, eu acompanho o eminente relatou o caso vencido na proposta que é pela extinção sem resolução do mérito da DPF em relação à Covid, como fizemos em todos os precedentes. Caso vencido, eu reconheço a inconstitucionalidade da lei municipal que, como disse o ministro Flávio e nos outros casos, nós tínhamos leis que obrigavam, por isso, o Supremo deu perda de objeto. Essa lei, ela tem um detalhe, ela obriga a não obrigar. E daí eu vejo que há uma inconstitucionalidade em razão disso. Então, apenas proponho a extinção porque foi a solução dada nos demais casos e, se vencido, eu acompanho o eminente relatou pela inconstitucionalidade. E, no mais, me perdoe pela demora, o voto é bem longo, mas é só trazendo essa reflexão porque, vou dar um outro exemplo para vocês. Hoje, há uma preocupação mundial, por exemplo, de se detectar dentro de toda uma comunidade aquelas pessoas que têm, na família, problema trombolítico. E isso é interessante, quer dizer, até para que se busque uma vacina da Covid-19, aquela família que tem um histórico de trombose, ela precisa, antes, ser assistida por um médico para evitar que tenha um problema. Então, são medidas como essa. Não estou absolutamente afastando, nem contra, mas eu estou aqui tentando trazer uma reflexão do aperfeiçoamento desse mecanismo, que é muito importante para a gente. Senhor presidente, é o voto. Muito obrigado, ministro Cássio. Então, a V. Exª vota pelo prejuízo e vencido o início ou acompanha o relatório? V. Exª, isso. Muito obrigado, ministro Cássio. Como vota? Agora sim, ministro André Mendonça. Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço também aos esclarecimentos trazidos pelo voto do ministro Nunes Marques, o que demonstra a necessidade de constante reflexão sobre diversos temas, como é o caso da vacinação relativa à COVID. O ministro Flávio Dino bem apontou que essa lei, ela trata em seu enunciado e nos primeiros artigos dela, da questão da COVID. Mas depois, no artigo 5º, ela vem e estende isso para outras situações que não se vinculam estritamente à vacinação da COVID. esse é um ponto importante que foi trazido nos debates. O segundo ponto é a recomendação ela é sem sombra de dúvida necessária, não só como uma política pública geral, como também uma conscientização permanente da sociedade, dos cidadãos, dos pais, dos responsáveis, em relação à importância da vacinação. E aqui eu não me refiro apenas à COVID, a vacinação em geral. Como a poliomielite é um caso clássico de êxito no nosso país, como em relação a outras enfermidades, sarampo, catapora, etc. Por outro lado, também, não se pode negar que há situações onde há efeitos colaterais em relação à vacina. E, eventualmente, por orientação médica, num caso muito específico e devidamente justificado, ela pode demandar uma série de precauções e, eventualmente, até uma não injeção ou uma não adoção em uma situação muito específica. Em linhas gerais, o fato é, a vacina é recomendável, acho que todos nós precisamos ter consciência disso. Por outro lado, há que se considerar também, e seja por questões médicas, seja por outras perspectivas em relação à COVID, seja ainda um amadurecimento científico ou outras questões, isso mereça uma melhor reflexão, como apontou o ministro Nunes Marques. Assim, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho vossa excelência sem desconsiderar, sem desconsiderar a importância de um debate sempre científico e continuado em relação à vacinação ou algumas vacinas específicas em relação à COVID, mas atento também à necessidade de evolução da questão científica em relação a esse tipo de vacina proclamante de quem acompanha o vossa excelência, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, só um dado que eu saltei, o voto é muito longo, é mais ou menos o exemplo que eu quis trazer e aqui não é para os colegas, nós não somos do executivo e nem especialistas, mas refletir não nos custa, nesse caso, exercer o papel de impulsionadores desse reflexo. Portugal, que tem uma cultura muito parecida com a nossa. Agora, 22 de outubro, dias atrás, dias atrás, o governo português regulamentou com base em diretrizes da Organização Mundial de Saúde que a vacinação da COVID-19 para menores de 18 anos só será administrada com prescrição médica. Então, o que eu estou dando exemplo, absolutamente não fazer nenhum tipo de contrabando normativo para cá, cada país tem sua realidade, mas os governos estão mais preocupados e mais atentos. Esse exemplo de Portugal, 22 de outubro, pouco mais atrás. A epidemia já está superada. Isso da fonte aqui, The Epoch Times. A epidemia já está superada, nós vivemos um momento muito ativo. Não, é isso, foi inspirado no voto, o meu voto é inspirado no voto de excelência, questão da completa mudança da realidade, mas os governos, agora, que a gente já pode refletir com mais vagar, estão adotando medidas mais criteriosas. Eu cito o caso de Portugal, agora, 22 de outubro, ele exigiu a prescrição médica para menores saudáveis de 18 anos. Desculpa a intervenção. Muito obrigado, ministro. Sr. Presidente, por isso não, ministro André. Eu te dou até para que eu, preservando aqui até a minha intimidade, tomei as vacinas da COVID, mas eu tive uma outra situação no passado, já com bastante tempo, onde eu tive uma enfermidade séria em função em uma das causas possível reação a uma determinada vacina. Então, eventualmente, por recomendação médica, certas pessoas têm realmente uma restrição a alguns princípios ativos que podem demandar uma análise mais cuidadosa. Mas, repito, a regra é a vacina. Qualquer situação diferente depende de uma avaliação de um profissional ou de um especialista correspondente em sentido contrário. Só queria fazer essa consignação. Muito obrigado, ministro André. Como vota o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento novamente a vossa excelência. Presidente, eu quero rapidamente voltar, mas gostaria aqui de consignar como a vossa excelência fez agora, que o que nós estamos discutindo é uma lei do município de Uberlândia que, na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, é uma lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência ou a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais estabeleceu sanções para aqueles que exigissem. Ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão. porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com o maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foram os Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início, houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos como a vacinação, quem tomar vacina virar jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação. É o outro que as redes sociais muito divulgaram, que, na verdade, a pandemia era uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece irrisível, à época, foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar a vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil pelo Estado de São Paulo e, a partir disso, com a repartição para os demais e forçando, assim como aqui, no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar, depois, referendada pelo plenário do nosso sempre-ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. Então, é importante lembrarmos isso, porque o que estamos falando é que um determinado município, num determinado momento de pandemia, resolve que não se pode exigir comprovação de vacina. E o ministro Flávio colocou bem, vossa excelência também, não se fala que dá obrigatoriedade no sentido de se pegar a pessoa, vacinar, não. é compulsoriedade. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, a liberdade de ir e vir, então eu posso contaminar as demais pessoas. Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem é que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. Então, é essa a questão e é esse o momento em que foi editada a lei. E, infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa orgulhosa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Janin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país, foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil, a OMS já tinha dado o selo de fim dessa doença no Brasil, o sarampo, retornou ao Brasil, principalmente em relação às crianças. ou seja, não há dúvidas sobre a necessidade da vacina, os reflexos do negacionismo em relação à ciência e à vacina, não só em relação ao sarampo, a vacina tríplice, viral, que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubeula, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86, 2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações. aqui, presidente, beira o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e diziam respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países apresentavam o cartão de vacinação, ou seja, em Uberlândia não podiam exigir, só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava, para entrar na Europa, não entrava, o que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Vossa Excelência, ministro Flávio, citou o apóstolo Pedro, realmente duas das palavras mais utilizadas para cometer maldades ultimamente, a liberdade, as pessoas falam em liberdade, falam em vida, propagando contra a liberdade, contra a vida e a questão da Covid-19 é um exemplo disso. Eu, presidente, acompanho Vossa Excelência, não, peço todas as vendas ao ministro Cássio Nunes Marques, não acho que haja o prejuízo em relação ao prejuízo da ação, porque nós temos que deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal não vai admitir para trás ou para frente a possibilidade de municípios entenderem que são repúblicas autônomas do universo e continuar possibilitando que, e Deus queira que não volte a ocorrer nenhuma outra pandemia, mas que o município possa prejudicar o país como um todo ao não exigir os cuidados essenciais que a ciência indica. Não sou eu que indico, não somos nós que indicamos, é a ciência e a medicina. Acompanho integralmente a Vossa Excelência. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, nesta arguição de descumprimento do preceito fundamental 946, eu juntarei declaração de voto e tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência. Do ponto de vista da preliminar, eu estou conhecendo da ação, houve um eventual debate que poderia daí emergir que se trata de lei municipal, mas esse é um tema que não diz respeito apenas a esses municípios, especificamente nem a esse Estado, e sim, portanto, a toda a federação, o que gera uma dimensão de cabimento da ADPF. No que toca o mérito, esta matéria foi examinada por esse Supremo Tribunal Federal nas ações diretas em constitucionalidade 6586 e 6587 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski aqui já lembrado. E, do ponto de vista do pano de fundo, ao lado de outros argumentos, efetivamente, chama a atenção que o artigo 1º desta lei municipal traz à colação princípios de elevada nobreza, como dignidade humana, respeito às liberdades e outros que aqui são mencionados. Nada obstante, isso não diz respeito apenas a uma pessoa tomada isoladamente, a Constituição Federal. No artigo 159, prevê que a saúde é direito de todos, portanto, o outro que pode ser afetado com uma ação ou omissão de alguém também é titular de um direito subjetivo protegido constitucionalmente. Daí, por que chamar a colação à liberdade para agir sem responsabilidade, nesta hipótese, especialmente, é flagrantemente inconstitucional. Por isso, senhor presidente, estou acompanhando integralmente a vossa excelência. Muito obrigado, ministro Fachin. Um voto ao ministro ministro Fux. ministro Luiz Fux. Senhor presidente, senhor presidente, foi muito feliz essa alusão que o ministro Flávio Dino trouxe sobre as origens judaico-cristãs, sobre a proteção à saúde. E eu lembraria que também no Talmud, que é a principal lei judaica, quem salva uma vida salva toda a humanidade. Esse é, digamos assim, um dos mandamentos mais importantes. Inclusive, está no Talmud que todos os mandamentos do judaísmo não podem ser descumpridos salvo para salvar a vida e a humanidade. Então, esse é, digamos assim, o fundamento justo filosófico utilizado pelo Supremo também na sua decisão, malgrado os municípios tenham autonomia para julgar e legislar sobre o tema saúde. Por outro lado, senhor presidente, eu acho que nessas questões que não temos formação médica, a deferência, a ciência, ela é absolutamente determinante e que foi aquilo que efetivamente nós fizemos no momento da pandemia. Também, sob o ângulo da liberdade, nós temos que levar em consideração que há momentos de exceção dentro de um Estado de direito. Pode-se suprimir liberdade, principalmente nesse tocante em que o direito do cidadão pode invadir e prejudicar o direito da coletividade, como aqui destacou o ministro Alessandro Moraes. Então, tudo isso me levou e me leva a acompanhar a vossa excelência e repelendar e eliminar. O que também eu gostaria de, digamos assim, pré-compreender a posição do ministro Cássio Nunes Marx é que a ciência na época ela não estava dividida e hoje as mesmas pessoas que afirmavam a eficácia inquestionável da vacina são as mesmas pessoas que afirmam que a vacina não erradicou o vírus e que constatou-se realmente efeitos bastante nocivos da vacina. De sorte que é preciso também que haja, como o ministro Alexandre destacou no voto que proferiu aqui no Tribunal Pleno, de que haja evidências científicas que venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. É que naquela oportunidade precisava-se de uma medida de urgência e a nossa deferência à ciência era absolutamente imperiosa. Então, muito embora entenda que as vacinas deviam ser estudadas com a profundidade que o ministro Cássio destacou, naquele momento era um momento de exceção dentro de um Estado de Direito que deveria realmente impor o Estado invadir a esfera privada do cidadão e impor sem a compulsoriedade física a vacinação com todas aquelas restrições para que não houvesse uma contaminação de toda a coletividade. Com essas observações, senhor presidente, eu, tal como fizeram nas ações que foram aqui submetidas ao clube judicial, também acompanho integralmente a liminar de vossa exceção. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Ministro Dias Toff. Senhor presidente, o jornalista do New York Times, Max Fischer, na obra denominada A Máquina do Caos, em que ele aborda o funcionamento das redes sociais, um dos exemplos que ele dá da maneira como as redes sociais funcionam é exatamente a questão do movimento, o dito movimento antivacina. E aí, ele, com dados de pesquisas acadêmicas, científicas, ele demonstra que a razão pela qual nas redes sociais ocorre muito mais a disseminação de informações contrárias à vacinação, seja, não só da Covid, mas a vacinação em geral, é pelo simples fato, e ele traz dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos de América, que 75% das mães nos Estados Unidos acreditam nas vacinas. Ora bem, se 75% do ministro Flávio Dino acreditam na vacina, ninguém vai perguntar sobre vacina nos buscadores, nos buscadores de rede social. Agora, a pessoa que tem dúvida sobre a vacina, ela pesquisa, e aqueles que são contra a vacina, esses também vão disseminando nas redes sociais serem contrários à vacina, ou seja, aqueles que são a favor da vacina não precisam defender a vacina, não precisavam, não precisavam. Ou seja, é a tal da maioria silenciosa, ministro Fachin. É muito curioso, e aí ele fala do engajamento, e por que as redes sociais propagam muito mais, então, matérias, informações e dados anti-vacina? Ora, porque isso tem mais gente curiosa para saber disso do que quem já tem a consciência de que a vacina é protetiva. Então, esses não ficam buscando essa informação. A mesma coisa com a questão da terra plana. Só vai procurar na internet se a terra é redonda ou plana quem tem dúvida, quem tem certeza, não vai. E o assunto tem direta correlação com o outro. Então, ele explica, Max Fischer, nessa obra fenomenal, A Máquina do Caos, exatamente como é que se dá essa disseminação, vamos dizer, de temas que sejam temas que não são baseados em verdades factuais. São temas que são baseados ou na dúvida ou mesmo na disseminação proposital de inverdades que existem, mas que acabam trazendo um engajamento maior e para as redes sociais ganharem economicamente, elas dão destaque a essas questões que chamam mais atenção. Eu nunca entrei numa rede social para perguntar se a vacina era boa ou ruim. Eu tenho certeza que se a ciência autorizou, dentro dos padrões de eficácia e eficiência dos órgãos técnicos que o marco legal defere, seja no Brasil, seja no exterior, com os marcos legais atendidos, evidentemente que eu tenho toda a boa-fé em relação à homologação da autorização da vacina e a ela eu procuro ter acesso sempre que possível. E, então, senhor presidente, por isso que eu sempre gosto de repetir Ana Arendt e Celso Laffer, que há mais de 50 anos atrás, escreveram que três instituições são fundamentais na defesa da verdade factual. Três instituições. A magistratura, a academia, a ciência e a imprensa séria e livre. Mas a imprensa séria. E isso eu sempre dou como exemplo quando eu falo da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, agora há pouco lembrada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós dois que fomos alunos tanto de Celso Laffer quanto de Ricardo Lewandowski nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O ministro Ricardo Lewandowski dá a decisão sobre a vacina que é homologada pelo Supremo Tribunal Federal com base em dados da ciência. E a imprensa séria combate as inverdades contra a vacina. As inverdades que eram disseminadas contra a vacina, a imprensa séria destacou exatamente a necessidade de vacinação para a proteção não das pessoas, mas talvez da humanidade. Então, gosto sempre de repetir, a defesa da verdade factual, Ana Arte, Celso Laffer está nas mãos de três instituições, a magistratura, a ciência e a imprensa séria. Acompanhe, Vossa Excelência. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Nós temos quórum e não é uma matéria polêmica que justifique aguardarmos os demais colegas, então eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu da ação vencido o ministro Cássio Nunes Marques, que entendia pela perda de objeto no mérito por unanimidade julgado procedente o pedido. Presidente, só um ajuste, perda parcial do objeto em relação só à Covid. Perda parcial do objeto. Lembrando do alerta feito pelo ministro Flavio Dino em relação às outras vacinas. Muito bem. Eu vou fazer, então, um intervalo para o almoço. gostaria de apenas uma vez mais registrar o meu agradecimento e a importância de havermos homologado o acordo de Mariana. E aqui queria fazer um último adendo. Eu fiz menção às instituições, à Advocacia Geral da União, ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos, Estaduais, à Defensoria Pública, aos governadores, ao Presidente da República. Mas gostaria de fazer uma menção que considero muito importante às vítimas. E, portanto, queria, em nome do Tribunal, mandar uma mensagem de carinho e de solidariedade às vítimas do acidente e do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, pessoas que perderam suas casas, seus pertences e suas memórias, eu diria. Dinheiro, por evidente, não é suficiente para construir tudo ou reconstruir tudo o que se perdeu, mas é, muitas vezes, a compensação possível, é o máximo que a gente pode fazer a essa altura. Do lado que o empenho desse tribunal na realização do acordo teve em conta, por evidente, que o caso fosse decidido no Brasil, a reparação ambiental, mas, sobretudo, eu diria, a reparação possível às vítimas dentro de quantitativos relevantes, possíveis, tendo em vista a quantidade de pessoas, algumas centenas de milhares que foram afetadas. Portanto, esse dinheiro, no máximo, vai poder atenuar o sofrimento a que essas pessoas foram submetidas, mas, por evidente, essa também foi uma das grandes motivações quando não a principal motivação do acordo que celebramos. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, nós vamos começar com qual processo na sessão? Se a ministra Carmen estiver presente na sessão da tarde, nós começaríamos com a ação direta 2135, que é da relatoria de sua excelência. Se sua excelência não tiver podido ainda comparecer, nós começaremos com uma da relatoria do ministro Cássio, que é a DI 5911. Ok? Nós, tendo em vista o horário que estamos terminando, vou marcar o reinício para 14h30. Está bem? As 14h30 retomamos. Muito obrigado a todos. Fica suspensa a sessão. Sessão da manhã desta quarta, então, encerrada. Lembrando que a tarde tem mais outra sessão. Carina, muito obrigada pela sua presença e a gente volta a se ver depois do almoço. Até daqui a pouco. O Direto do Plenário com a sessão da manhã termina aqui. Você pode rever o julgamento na TV Justiça, a gente tem duas reprises ao longo da semana e também pode rever pela internet no canal do YouTube da Suprema Corte ou no aplicativo TV Justiça Mais. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta à tarde com a próxima sessão do Plenário de hoje. Até lá! Legenda Adriana Zanotto